E aí, sétimo ano? Tudo bem com vocês, galera? Tio Sandro para mais uma aula de artes aqui na nossa TV Educa e Pojuca. E hoje falaremos sobre artes visuais, artistas pernambucanos. Gente, são muitos artistas. Muitos, muitos. Eu não sei nem quantos tem em Pernambuco. São muitos. E não dá para falar em nenhum décimo deles numa aula tão curta como essa. Então eu peguei dois, três para falar para vocês, na verdade, que são três grandes artistas. Não quer dizer que sejam os melhores, mas estão entre os melhores. Para a gente ver aqui. Vamos lá? Vamos para a aula? Vamos nessa. Bom, primeiro eu trouxe essa imagem para vocês, que é o Parque das Esculturas de Francisco Brenan, que é um grande artista e a gente vai falar dele já já. Esse Parque das Esculturas, a gente vê ele lá do Marco Zero, em Recife. E essa obra que vocês estão vendo aqui, bem grandona, chama-se Torre de Cristal. E mais aqui abaixo tem outras, está vendo? Que são grandes também. Agora, não são grandes como ela, né? Mas são maiores do que uma pessoa, maiores que um ser humano. Beleza? E o Parque das Esculturas de Francisco Brenan, vamos ver o que é, né? É composto por obras do artista plástico Francisco Brenan e foi inaugurado como comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil. Tartarugas, pelicanos, ovos, maçarico, pássaros, roca e sentinela guardam a principal obra do parque, a Torre de Cristal, inspirada em uma flor descoberta pelo paisagista Roberto Burle Marx. A travessia do Marco Zero até o parque funciona diariamente das 7 às 17 horas. Ou seja, você está aqui no Marco Zero. Aí tem o braço de mar, por onde os navios passavam, porque ali era uma zona portuária, ok? O porto agora veio para Suat, veio para aqui, para Ipojuca, mas antes o porto era ali. Aí tem um barquinho, uns barquinhos que atravessam esse braço de mar até o parque para você ver. Mas se você estiver no bairro de Boa Viagem, você vai até o Pina, entra no bairro chamado Brasília Teimosa, que agora é Brasília Formosa, e segue andando até o parque também. Belezinha? Vamos lá. Aqui são obras do parque, né? A Torre de Cristal e outras duas obras aqui. Vale muito a pena ver esse lugar, gente. É muito legal, é muito bacana. E agora vamos falar um pouquinho do Francisco Brenan? Francisco Brenan nasceu em 1927 e faleceu em 2019, há muito pouco tempo. Foi um artista plástico brasileiro, ceramista e pintor. Ceramista é porque ele fazia peças de cerâmica. Cerâmica, gente, não é só essa que a gente bota na casa da gente, não. Aquilo ali é cerâmica? É. Mas quando a gente fala em cerâmica, em arte, são vasos, são peças de cerâmica, ok? Esculturas em cerâmica, é disso que a gente está falando. Mas voltando, foi um dos maiores escultores do país, com obras espalhadas em todo o mundo. Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brenan. Brenan nasceu nas terras do antigo engenho São João, no bairro da Várzia, na cidade do Recife, Pernambuco, no dia 11 de junho de 1927. Filho de Ricardo Almeida Brenan, que era descendente de Eduard Brenan, que veio para o Brasil, proveniente de Manchester, na Inglaterra, e de Olímpia Padilha Nunes Coimbra, que era a mãe dele, desde cedo revelou o seu talento para as artes. Eu conheci o Francisco Brenan, o ateliê dele fica na Várzia, onde ele produzia as obras dele, um grande artista, um grande artista. Existe também na Várzia o Instituto Ricardo Brenan, que é um museu. Ricardo Brenan é primo do Francisco, e são dois lugares que merecem ser conhecidos. Mas vamos lá. Olha aqui ele, já, com uma certa idade. E agora a gente vai para J. Borges. J. Borges é muito interessante, porque eu não vou nem ler ali, eu vou falar para vocês da história do J. Borges. Ele foi criança de Zona da Mata, como aqui em Ipojuca. Ele trabalhou no corte da cana, com 10 anos de idade. Ele trabalhou na feira da cidade, vendendo colher de pau, que ele mesmo fazia. Ele trabalhou como ajudante pedreiro. Trabalhou como pintor, pintor de casa. Trabalhou no comércio. Ele foi sempre um batalhador, um trabalhador, uma pessoa que teve uma vida muito difícil. E aos 21 anos de idade, ele se descobriu artista. Aliás, como é que ele se descobriu artista? Ele já fazia as colheres de pau que vendiam lá na feira livre, na infância dele. Mas descobriram que ele é um artista. E é um artista fantástico, um gravurista maravilhoso. Ele faz gravuras incríveis. Vou mostrar uma para vocês aqui agora, inclusive. Esse é ele, o mestre J. Bosch, que ainda está vivo. Ali são gravuras perto dele. Mas vejam essa gravura aqui. Essa de baixo, ela foi capa dos nossos cadernos aqui, há uns anos atrás. E essa de cima, é outra gravura muito famosa também. O ateliê dele em Bezerros, ali perto de Gravatá. E a gente vai visitar. E aguardem. Ok? Seguindo. Ana das Carrancas. A gente não podia deixar de trazer aqui, como eu sempre faço, uma presença feminina. Uma artista mulher. Que é tão importante a gente perceber que a arte, os artistas não são apenas homens. São mulheres também. Ana das Carrancas era Ana Leopoldina dos Santos. Ela nasceu em Uricuri, em 1923, e morreu em Petrolina em 2008. Mais conhecida como Ana das Carrancas, foi uma importante artesã e ceramista pernambucana. Eu não vou ler tudo isso não, eu vou explicar para vocês, na verdade, tá bom? Ana, ela é ceramista, como eu já falei para vocês. Ela faz peças em cerâmica, ela faz esculturas em cerâmica. E aí, um belo dia, ela estava passando por muitas dificuldades financeiras. Quem nunca passou, né? E aí, ela chegou nas margens do Rio de São Francisco, e ela era muito religiosa, ela pediu a Deus que desse um sinal para ela, para que ela superasse toda aquela dificuldade que ela estava vivendo, né? De forma digna. E aí, de repente, ela percebeu, uma coisa que ela já via há muito tempo, mas nunca tinha se tocado as carrancas nos barcos que atravessam o São Francisco. Carrancas são figuras que estão sempre na pro dos barcos, que é para intimidar os inimigos. Isso é uma cultura muito antiga, para intimidar os perigos do mar, os perigos do rio. E aí, ela deu o estalo, e ela começou a fazer carrancas. E ela se tornou Ana das Carrancas. Tem peças dela espalhadas pelo mundo inteiro. E tem um detalhe curioso, é que as carrancas dela, as peças como um todo, tem sempre o olho vazado, furado. Por quê? Porque o segundo marido dela era cego. E ela faz isso em homenagem a ele, que foi o grande companheiro da vida dela. Ok? Vamos ver aqui umas peças da Ana das Carrancas? Primeiro, ela, né? Se bem que aqui ela está jovem, ela morreu mais velhinha. E aqui, olha, ela já estava assim quando morreu. Aqui são as peças. Percebam que os olhos já são vazados, está vendo? São furados. Em homenagem ao companheiro dela. Aqui estão as referências desse material. E, vamos para a nossa atividade? Na verdade, você já tinha ouvido falar de algum desses artistas? Qual ou quais? Diz aí para a gente. Qual deles você gostou mais? Por quê? E escolha uma das obras que você viu aqui, escreva um pequeno texto sobre ela, dizendo o que você achou. Depois, você mostra tudo isso para o seu professor, para a sua professora de artes. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus